Salve, salve tropinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e família vou falar para vocês mano meu parceiro Hulk, ele é um cara que eu vou contar mano, ele tem a lábia para vendedor viu é para quem chegou de paraquedas aqui no vídeo não sabe o que está acontecendo, a gente está fazendo uma série aí a gente está trocando alguns carros até chegar no carro mais cobiçado aqui do MTA, tipo no carro mais caro e aí a gente começou a ir por uns carros anteriores, eu comecei com o Gol G4, depois foi para o I30 depois foi para o Jetta, depois para a Maroc, depois na Maroc foi um Golf, achei que era um Golf, é foi um Golf se eu não me engano e agora família, depois do Golf, mano a gente pegou uma C250, você vai falar para mim Matheus que carro que é esse mano é uma Mercedes muito linda, ela está pegando assim de velocidade, ela está pegando 175 km cravado e isso no motor original dela, a gente nem mexeu no motor ó, ela está aqui estacionada, aqui ó, se você já viu o farolzinho dela a menina ali ó, como é que a bichinha é linda, você já chega e você fala, nossa senhora meu, de verdade, olha isso aqui mano olha essa Mercedes, olha o teto solar, olha o interior dela lá isso é louco, mano, é muito linda essa Mercedes ela pega 175 km aí mano, se ela não tiver batida aí com o limitador quebrado pega tranquilo, velho vou entrar nela aqui e aí família depois dela eu quero trocar ela numa numa Porsche, mano de verdade, quero trocar ela numa Porsche que eu acho que compensa, né, pegar tipo a Porsche assim, pá Porsche bonitona, mano mas cê é louco, velho olha isso, mano olha isso aqui, parça que lindeza, mano ó olha os detalhes ave maria, mano mas cê é louco, família de verdade mesmo não se esquece de deixar o like, viu eu esqueci de pedir, eu mesmo esqueci de pedir não esquece de deixar o like, de curtir, de compartilhar aí, né tá ligado? pode dar uma metinha do canal aí aí, 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 aí eu só atropelei o cara aqui aí família a gente tá fazendo esse esquema dessas troquinhas de carro aí e mano eu quero chegar eu acho que é no Skyline eu não sei se Skyline é o carro mais caro do jogo, tá ligado? eu não lembro eu tenho que passar na Conce pra ver mas, mano vai tá muito top você vê, ó aqui a Conce tá aqui cadê a Conce? não lembro, gente mas tá a Conce ah, tá ali do outro lado, ó tá ficando sem gasolina tem que ir lá no posto abastecer ó, você tá dado vamos ver aqui mais ou menos quanto que tá a minha Marock, ó 136 mil que eu tinha aqui é S10 HB20 tá por 40 mil ó, a gente pegou um desse daqui, velho o Golf R esse Golf é muito bonito, velho só que a gente pegou ele na cor marrom não ficou 5 minutos na nossa mão o Raul conseguiu vender pra pegar esse essa C280, mano mas cê é louco, velho eu ainda quero pegar esse carro, mano eu tô com outro carro aí pra trocar, mano bom, família voltamos aqui já aqui, ó no Ping Capoeira bom agora eu quero saber de vocês, mano de vocês, ó tô olhando no olho de vocês saber de vocês que carro que vocês querem ver aqui no canal, mano fala aí manda o modelo do carro ah, Matheus não sei o modelo do carro manda a marca manda o que for aí que nós vá atrás, mano só manda aí que nós vá atrás mas ver se tem e se tiver a gente vai vai responder vocês aí cada comentário a gente responde gravou vídeo sobre isso mas se não tiver né beleza, né a gente vai gravar vídeo do mesmo jeito então é isso, família deixa o seu like já compartilha já se inscreve aí e é isso aí, meus crias muito obrigado por assistirem beleza, valeu e falou now the world don't move to the beat of just one drone what might be right for you e aí e aí Obrigado.